Se o Fluminense venceu hoje o time do homem na Venezuela, já se classifica. Rapazinho tentando roubar um beijo da moça. Coisa de adolescente. Menino fazendo graça pra câmera, coisa de criança. Fred dando entrevista coletiva. Não, isso não é coisa de Fred. Havia quase um mês que ele não falava assim pra tantos microfones. Não, com vocês eu tô tranquilo, graças a Deus. Vocês estão me aliviando. E Fred falou num momento especial. O Fluminense está muito perto da classificação pra segunda fase da Libertadores. Só precisa despachar o time da família mais poderosa da Venezuela. Barinas é a terra onde o presidente Hugo Chaves cresceu, estudou e começou na vida política. O atual governador do estado de Barinas é irmão de Chaves. E o presidente do Zamora, adversário do Flu, também é irmão de Hugo Chaves. Olha a Adela e Chaves cumprimentando o Fluminense no encontro reservado. Mas até agora os venezuelanos estão só cumprindo tabela. Lanterna do grupo, nenhuma vitória. Pra não dar adeus mais cedo. A primeira Libertadores da história do clube, eles vão querer aprontar pra cima do Fluminense. O tricolor acha que essa obrigação do Zamora é uma boa. Precisando do resultado, eles vão jogar um pouco mais pra frente. Isso pode melhorar o rendimento da partida. Com o Thiago Neves inteiro e o Beco confirmado, o Fred tá felizão. Tem tudo pra receber um monte de bola esta noite. O Flu não quer adiar. Quer a classificação antecipada aqui em Barinas. Os famosos torcedores do Zamora, que perdoem.